Em Manhuaçu, dois indivíduos levaram mil reais de um homem no bairro Coqueiro. Segundo a polícia militar, a vítima de 31 anos alegou que se encontrava em um bar no bairro Baixada, fazendo uso de bebida alcoólica e ao sair do estabelecimento para um hotel, foi surpreendida pela dupla que retirou a carteira que se encontrava no bolso de trás da bermuda que ela usava. Ao perceber a ação, a vítima entrou em luta corporal, mas em desvantagem sofreu algumas escoriações e não conseguiu recuperar os pertences. Após os fatos, os criminosos fugiram sentido a avenida Getúlio Vargas, levando à carteira com documentos pessoais, cartões de crédito, além dos mil reais. A polícia militar segue em rastreamento para efetuar a prisão da dupla suspeita.